Aprenda a enfrentar os teus medos. Ah, que palavra poderosa! É pra você e pra mim. É pra quem a gente ama. Manda, corre essa palavra hoje pra todo mundo. Todas as pessoas que você deseja que vençam seus medos. Quem hoje sobre a face da terra não tem um medo, não é verdade? Envia. Envia essa palavra porque Deus vem falar. Você está sendo abençoada agora, toma posse e abençoa outras vidas. Avante. Vamos tomar posse da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Já chega deixando teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Compartilha, manda lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Posta no teu Facebook. As pessoas que te admiram e seguem lá vão tomar posse pra vencer o medo. Que coisa linda. Vem, guerreira. Guerreira. Avante. É Bíblia na mão, inimigo no chão. No livro de São João, capítulo 7, dos versículos de 1 a 2, depois o versículo 10 e depois de 25 a 30. Você está com a sua Bíblia, você pode marcar e eu vou estar lendo completo para que você tome posse do entendimento. Amém? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Faça o sinal da sua fé, pelo sinal da Santa Cruz, livrando de Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Que o Senhor esteja em minha mente, para que eu pense de forma pura, que o Senhor esteja em meus lábios, para que eu fale de forma pura, que o Senhor esteja em meu coração, para que eu sinta de forma pura. É isso que a gente pede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo te escuta. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, chamada das tendas. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Alguns de Jerusalém diziam, Não é este a quem procuram matar? Olha, ele fala publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou, Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não os conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e foi ele quem me enviou. Eles procuravam, então, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Eis a palavra da salvação. Glória a vós. Senhor. Deus, Deus fiel, Deus poderoso. Medo. Por que Deus hoje coloca essa palavra no meu coração? Medo. Por que Jesus quer que a gente seja livre? Livre assim como ele foi. Livre como ele sempre foi. Eles achavam que, prendendo Jesus, prenderiam a sua verdade. Não. Absolutamente não. A chave para ser livre, e eu peço que você escreva, e tome posse, nunca mais esquecer. A chave para ser livre é a verdade. A chave para ser livre do medo é a verdade. Presta bem atenção. Na palavra de hoje, Jesus enfrenta os seus críticos com firmeza no seu propósito. Ele sabia que sua mensagem era verdadeira. Ele sabia que ele trazia a verdade. Porque a verdade vinha do Pai. Eu vim do Pai e estou aqui. Aquele que me enviou é verdadeiro. Amado, amado, a gente precisa ficar bem pertinho de Jesus. É ele quem traz a verdade aos nossos corações. Autoconhecimento. Perdão. Coragem. Paz. Lembra que a gente diz no grupo de oração Exército de Deus todos os dias, o autoconhecimento só em Jesus. Ai não, eu vou ali para me autoconhecer, vou fazer tal tratamento. Tudo vai desviar você de quem você verdadeiramente é. Porque é isso que o mundo quer, é isso que o inimigo quer. Ele não quer que você se autoconheça em Jesus. Em Deus. Aquele que te fez é o único que pode te dizer quem verdadeiramente você é. Todo o resto é máscara. E um dia cai. A verdade é quem nos liberta do medo. E só quando a gente se conhece em Deus, a gente sabe verdadeiramente quem nós somos. E aí não teremos mais medo de amar quem a gente é, de lutar por quem a gente é. E o que o outro diz, eu deixo de dizer, o olhar contrário do outro, aquela mensagem venenosa que coloca na sua rede social, mascarada, não vai mais te ferir. Então toma posse, autoconhecimento, perdão, coragem, paz, tudo isso só vem da verdade. E Ele é a própria verdade. Com Jesus, nenhum medo vai te paralisar. Toma posse, em nome desse Cristo. Amém. Põe a mão no teu coração, fecha um pouco os teus olhos e faz essa oração. Meu Jesus, que eu possa ser cada dia mais íntima tua, íntimo teu. Que os medos sejam apagados da minha vida. Que com essa coragem renovada, eu possa te seguir ainda mais e melhor. Obrigado, meu Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Que caia o medo e venha a renovação. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoa outras vidas agora. Libertando do medo. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você sente no seu coração, você pode nos ajudar a evangelizar. Torne-se membro. Amém. 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 Amém.